Marcílio, boa noite. Serjão e Ned, qual a melhor linguagem de programação para se trabalhar com astronomia? Cara, eu, a minha escolha é Python, né cara? É uma linguagem chamada Python. Existem várias linguagens, tá? E a galera dos outros ali vai ficar revoltada agora, né? Mas o Python é muito bom. Por que o Python é muito bom? Bom, ele lida muito bem com esse negócio de banco de dados, né? E astronomia, a gente tem um banco de dados enorme. O Python, ele é muito fácil de você colocar as coisas para rodar na nuvem e tudo. Então, às vezes você não tem um computador muito bom, mas você vai ali, o Google tem, a Amazon tem, você aluga ali servidores e tal e roda suas coisas, então essa parte é boa. E fora isso, ele tem bibliotecas muito bem feitas, muito bem definidas já, que você, assim, tem pouquíssimo trabalho, você ajusta algumas coisas ali e manda bala. As outras linguagens, C, C++, elas são linguagens muito mais duras, assim, do que um Python da vida. E hoje, como o Python é muito usado no mundo inteiro, você tem muita gente desenvolvendo muita coisa e tem esse ambiente colaborativo do Python que é muito bom. Então, cara, se você quer aprender uma linguagem, aprenda Python, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não.